Salve galera! Hoje é segunda-feira dia 14 de outubro de 2024. São duas horas da tarde. Estou registrando aqui o formato de nuvem bem peculiar, como se fosse um cometa. Vou puxar um pouquinho do zoom. Eu até coloquei o celular em modo timelapse, devido a nuvem ela está nesse sentido. Como ela já tem tipo um formato de cometa, eu coloquei o celular aqui em cima. Time on timelapse. E olha lá! Vou mostrar mais ali de cima do bairro, para fazer um registro melhor dessa nuvem. E olha lá! E olha lá! Se inscreva no canal.